A Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social apresentou um novo chefe do Escritório Regional de União da Vitória, Giancarlos Capelari. Ele iniciou o trabalho em 18 de fevereiro, mas somente agora recebeu o cerimonial de pós na presença da comunidade e também do secretário de Estado, Luiz Claudio Romanelli. O novo chefe disse que enquanto estiver à frente do Escritório Regional, irá levar a bandeira dos cursos de capacitação. Hoje, segunda-feira, vai começar um curso de capacitação no SENAI, Mecânica Industrial Básica. Então, um dos principais objetivos e um dos lemas que eu quero levar é o curso de capacitação, porque empregos tem. O que está faltando é capacitar o povo de União da Vitória e região para que ele possa entrar no mercado de trabalho, primeiro emprego, até mesmo aquela pessoa que já vem trabalhando. Uma reivindicação é o quê? Fazer cursos que realmente o povo da região precisa. Não adianta fazer curso que eles não vão utilizar no dia a dia. Tem que ser cursos que eles vão utilizar, sim, no dia a dia de trabalho. E os demais manter, porque existem programas bonitos, como o Compra Direta e o Programa Leite das Crianças, assim como os demais programas do governo de Estado. União da Vitória está nos principais desafios que o Estado deverá enfrentar com relação à geração de empregos, segundo descreve Romanelli. União da Vitória, e para poder dar posse ao nosso chefe do Núcleo da Secretaria do Trabalho, é o Jean, que é uma pessoa dinâmica e que, obviamente, tem condições de fazer um ótimo trabalho, no momento que o Estado do Paraná vive, ou seja, de crescimento econômico, de geração de empregos, é hora de que nós possamos aproveitar todas as possibilidades. Mas, indiscutivelmente, nós temos desafios por conta das regiões do Paraná. Nós temos regiões do Estado onde nós temos o crescimento econômico acontecendo de forma mais sustentável e outras, menos. Essa aqui é uma região que precisa de um cuidado especial, de um carinho especial. O que nós temos que fazer é justamente fazer com que os empregos possam ser gerados, empregos de qualidade, e, obviamente, que nós possamos também desenvolver atividade para as pessoas que não estão no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto